A tentativa de feminicídio aconteceu no bairro Alvorada, zona sul de Pato Branco, próximo já da meia-noite. Policiais e militares foram acionados no local. Na chegada das equipes, o homem que teria cometido o crime já havia se evadido do local. Porém, após buscas, ele foi encontrado escondido em um arbusto, a poucos metros da residência, onde tudo aconteceu. O autor, de 33 anos, ele havia saído do local já quando a equipe chegou lá na residência. Contudo, após buscas, ele foi localizado próximo ao campo de futebol a um arbusto. Ele estava omiseado ali, contudo a equipe conseguiu localizá-lo. Na residência deste casal estavam três crianças, as quais são filhas do casal, um menino de 8, outro de 11 e uma menina de 12 anos. Esta mais velha informou a equipe que viu toda a agressão, como que aconteceu o fato. Segundo ela, os pais estavam ingerindo bebida alcoólica na presença de uma outra pessoa também. E os pais começaram a brigar. Esta terceira pessoa acabou saindo do local em virtude das brigas. E, posteriormente, com essa briga, o pai acabou desferindo dois golpes com essa faca de serrinha na mãe. A mulher ferida pelos golpes de faca foi encaminhada a casa hospitalar. Ela foi submetida a cirurgia, pelo menos o que o hospital nos repassou, pelo menos três dias de internamento. O casal, que é de Rio Bonito de Iguaçu, não possui nenhum familiar em Pato Branco. Eles possuem três filhos, que estão neste momento aos cuidados do Conselho Tutelar, que faz agora um trabalho para encaminhar as crianças a algum familiar. Então, as crianças, neste caso, foram deixadas aos cuidados do Conselho Tutelar.